E olha ela, olha ela Brilhada e bafozinha e veio dançando a favela E olha ela, brilhada e bafozinha e veio dançando a favela E olha ela, brilhada e bafozinha e veio dançando a favela E olha ela, brilhada e bafozinha e veio dançando a favela E olha ela, brilhada e bafozinha e veio dançando a favela E olha ela, brilhada e bafozinha e veio dançando a favela E olha ela, brilhada e bafozinha e veio dançando a favela E olha ela, brilhada e bafozinha e veio dançando a favela E olha ela, brilhada e bafozinha e veio dançando a favela E olha ela, brilhada e bafozinha e veio dançando a favela E lá bate o bombom no paredão, dançando, subindo, chamando a pressão, meu curatinho! Vai dar balançada, até agora vem, 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 vem! E olha ela, olha ela, filha de babazinha, veio dançar nova velha E lançar no sedução, você dançou um rebote pra curtir Olha ela, olha ela, filha de babazinha, veio dançar nova velha E olha ela, e lançar no sedução, você dançou um rebote pra curtir no paredão Mas ela bate o bombom no paredão, ela bate o bombom no paredão Ela bate o bombom, vai descendo, vai subindo, vai descendo Ela bate o bombom no paredão, mas ela bate o bombom no paredão Mas ela bate o bombom no paredão, vai descendo, vai subindo, vai chamando a pressão Foi, foi, chama na pressão! Agora vai te avançar, vem! Deixa eu arranhar o fio! Eita, meu patrão! Bora balançar, na pegada, vem batera, chama! Bora paixão real! O nome dele é Cláudio Silva! Bora na pegada, vem batera, vai! Chama! Vou preparar, tô pronto O piseiro já começou, eu tô virando Meu paredão no calor As meninas tudo de shortinha me amarro Vou preparar, tô pronto O piseiro já começou, eu tô virando Meu paredão no calor As meninas tudo de shortinha me amarro Quando tacar o piseiro eu fico me pisando, a nega joga o rabetão Fica o rabetão, treme o rabetão O saldão no meu paredão A nega joga o rabetão E com o rabetão Meu paredão, treme o rabetão As manhã tudo de shortinha me amarro A nega joga o rabetão Vai, Qico, rabetão Ele é meu rabetão As manhã tudo de shortinha me amarro Joga o rabetão Você é meu rabetão, o saldão, meu paredão Vá danão, pedra, vem. Bele, pega meu pé paixão real! Vou lançar uma lança, agora a paixão Vou preparar, tô pronto O piseiro já começou, eu tô virando No paredão, no calor As mina tudo de shortinho me amarro Vou preparar, tô pronto O piseiro já começou, eu tô virando No paredão, no calor As mina tudo de shortinho me amarro Quando tá com o piseiro eu fico me pisando A liga joga o rabitão, vai, quica o rabitão Treme o rabitão, assaltou meu paredão A liga joga o rabitão, quica o rabitão Treme o rabitão, assaltou meu paredão A liga joga o rabitão, vai, quica o rabitão Treme o rabitão, assaltou meu paredão A liga joga o rabitão, quica o rabitão Treme o rabitão, assaltou meu paredão Olha eu sou menina pegada, chama, chama, chama Galera eu sou busca.com Agora mais um paixão lá dos faridões Bora meu paixão real Fica com ele assim ó Olha aqui essa minha tão evoluindo Ela já tô subindo de nível As novinhas tão evoluindo Ela já tô subindo de nível Tá viciada, tá na tentada e já chegou pra ouvir o rádio Vai dar nadinha, vai, cê tá na maldade Vai dar nadinha, vai, cê tá na maldade Vai dar nadinha, vai, vai Vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe que tu fica, sai na dia Vai novinha, vem novinha, vai novinha O que tu bebe que tu fica, sai na dia Vem, paixão! Forró, paixão real Vai na minha, vai na minha, vai na minha O que tu bebe, que tu fica assaiadinha Olha meu patrão, Paulinho da THPR Esse agora é o meu patrão, vamos juntos Forró, paixão Galera, mazucantinho do forró Alô, Aline, Salmo Rock Jr Olha o piseiro, não chora, menino Forró, paixão real Chama Fui, chama, menino Olha a sua vica e faz sua vingada, viu Vai paixão real, mamãe E balançar pro doce, vai Olha que eu quero, 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 quero ver Bubu no chão Bubu no chão Bubu no chão Eu quero, 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 quero ver Bubu no chão Bubu no chão Bubu no chão E eu quero ver você descer Com teu ligado, teu paredão Olha que eu quero, 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 quero ver Bubu no chão Bubu no chão Bubu no chão Eu quero, 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 quero ver Bubu no chão Bubu no chão Bubu no chão Olha que eu quero, 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 quero ver Bubu no chão Bubu no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Eu quero ver você descer Quando eu ligar meu paredão Eu quero, eu quero, eu quero ver Bumbum no chão, 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 eu quero, eu quero, eu quero ver Bumbum no chão, eu quero, eu quero ver Popou no chão, popou no chão Toca no suído, né Flavinho? Balança aí, menino Vai, meu paixão Bora, Henrique da Mídia Brunce Bora Garci Lourenço Ali Rebo Regina Flores, Flores Beneficente Vai, popou no chão Chama, vai, vai Roda pração Eita, forra, seu paixão real Estouro de verdade, não dá mais pra segurar Fito do paredão, piseiro, tem que tocar A caixinha, uma varão, chamando na pressão Tem que tocar, piseiro, se não tocar mais não Estouro de verdade, não dá mais pra segurar Fito do paredão, piseiro, tem que tocar A caixinha, uma varão, chamando na pressão Tem que tocar, piseiro, se não ninguém mais não E bora, 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 bora no piseiro E bora, 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 bora no piseiro Bora, 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 bora no piseiro Bora, 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 bora no piseiro Se tem piseiro, eu vou абaradinho Chama Olhar pra essa moçoORT Olha que souro de verdade não dá mais pra segurar Em todo o paredão a piseira tem que tocar Na caixinha malvarado chamando na tensão Tem que tocar piseira, senão ninguém vai não Em souro de verdade não dá mais pra segurar Em todo o paredão a paixão tem que tocar Na caixinha malvarado chamando na tensão Tem que tocar piseira, senão ninguém vai não E bora, 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 bora no piseiro Se tem piseira eu vou, se tem piseira eu bebo E bora, 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 bora no piseiro Se tem piseira eu vou, se tem piseira eu bebo Agora meu patrão, Wilson de Corações E essa moral Alô, Robinho de Corações Henrique da Mídia Agora Bruno Ceres Meu patrão, Valdeque Souza Agora Cássio Valenço Chama Claudinho Agora Cássio Valenço Agora Cássio Valenço Agora Cássio Valenço Uma Cássio Valenço Uma Cássio Valenço Uma Cássio Valenço Uma Cássio Valenço Se liga a galera, diz o meu tempo tá chegando Alô, ganhou a casa, a coxinha se ela Vou levar ou não Uma Cássio Valenço Uma Cássio Valenço Uma Cássio Valenço Uma Cássio Valenço Alô, ganhou a Cássio Valenço Uma Cássio Valenço Troque só Olha aqui, se liga, galera, os motelos tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou ligar ou não, tô achando aqui na galinha Mas tô na barraquera pra todo dia Olha, se liga, galera, os motelos tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar ou não, duas ligas, tringadas, dois batolos Olha, se liga pela cachaça e quega Paredololó, perquei com a mulher, volta a putaria, só Paredololó, perquei com a mulher, volta a putaria, só Vou離ar or Canadá, do carro, caralho, esse amor Ué! Oi, menino Chama, paixão Oi, oi, oi